Esse vídeo já teve parte 1, onde eu mostrei para vocês um pouco da China, um pouco da realidade, como foi chegar na China, como funciona, tem várias dicas e também tem um tour pela Zara na China, em Beijing, e esse vídeo está completo agora, mostrando para vocês a Muralha da China, como foi ir para lá, ver o nascer do sol, então vem comigo, que esse vlog está demais, vem viajar comigo! O jeito mais fácil que eu posso te indicar para chegar na Muralha da China é contratando um guia turístico que te leve até lá. Há 5 anos atrás eu fui para a Muralha da China sozinha, eu tentei várias vezes, eu lembro que até chorei na época, que eu não tinha conseguido chegar, e hoje em dia o que está acontecendo na China é o seguinte, a internet está muito difícil, a conexão está muito mais difícil que antigamente, usar a 3G do celular é que funcionava, o meu celular não funcionava com Wi-Fi, então a restrição da conexão lá está bem complicadinha. Então nós contratamos um guia turístico que nos levou até o portão de entrada e nós vimos o sol nascer desse jeito muito especial. A temperatura média em Beijing estava uns 14, 15 graus, mas na Muralha estava tipo 4, estava ventando muito, e a gente foi lá gravar. Eu fiz esse trabalho para a marca que se chama Parker, que é uma marca de canetas, e a gente gravou uma história bem bonita na Muralha da China, e foi muito especial. Dá uma olhada nesta vista. O brasileiro estragando a linda Great Wall of China. Por que os brasileiros fazem isso? Os brasileiros têm um bairro e tudo isso. Ah, fã. Pichando a Muralha da China. Que inferno. Ah, ok. E a gente é muito cansativo, de verdade. Se um dia tu for na Muralha, vai de tênis, com roupa confortável, leva água, porque assim, é muita escada e tem uns degraus bem ingratos, assim, uns bem altos, e tem uma parte que é só de hiking, mesmo que não tem degraus propriamente ditos. E estava extremamente frio, tanto que eu não fiz nenhum vídeo decente, eu só estava concentrada em conseguir sobreviver para trabalhar, porque a gente tinha que encenar, só que estava andando por aí, mas é que estava ventando muito. Mesmo com o sol, assim, dá para ver que minha cara eu estou bem congelada. Olha essa vista. Eu aproveitei para manifestar, para pensar, agradecer a essa oportunidade, porque assim, né, é uma oportunidade única poder ir trabalhar lá e conhecer esse lugar. Eu sou muito, muito, muito feliz por causa disso. E a gente gravou lá, a gente ficou lá, tipo, umas três horas. Então a gente saiu do hotel às cinco da manhã, chegamos lá, o som nasceu, era umas seis e meia, e a gente terminou de gravar às dez da manhã. Mas olha que lindo. Se tu for para a muralha da China, também tem várias entradas. Essa não era uma turística, então tem que se atentar aos pontos, e esse ponto que a gente estava era um lugar que não tinha ninguém. A galera só começou a chegar mesmo mais tarde, eu acho que de louco somos nós, que fomos super cedo, mas foi muito bom, porque a gente conseguiu pegar a muralha vazia. Enfim, e é isso tudo que dizem sim, vale a pena sim. E se tu tiver a oportunidade um dia, com a câmera limpa, vá viajar, vá para a muralha, porque, olha, é sinceramente sensacional. Uma energia muito gostosa lá, uma energia muito boa. Aqui está um pouco do meu trabalho, então, está o videographer fazendo o seu trabalho, e eu aqui estava atuando, que estava escrevendo num caderno, com uma caneta que se chama Parker, essa caneta, ela é bem famosa internacionalmente, eu não conhecia, não conheço muito essas marcas de caneta, mas acabei aprendendo bastante sobre como se usa, como se escreve com a caneta. Tem todas umas regras, assim, né, até para a gente filmar e ficar bonito. Essa caneta custa, no mínimo, começa por 30 dólares, chega até, sei lá, 200, 300 dólares em uma caneta dessas. E aquelas canetas para a vida, né, e aí eu estava escrevendo, atuando, enfim. Nossa, isso foi muito bom. Enfim, enfim! Enfim, enfim! Enfim, enfim! Enfim, enfim! E esse é o melhor! E esse é o melhor! Enfim, o melhor! Enfim! Obrigado! Bye! 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 E depois das nossas fotos Nós saímos em busca de um café Simplesmente com a vontade De comer um pão com ovo Com abacate Um açaí bom Uma coisa bem simples A gente procurando o café da manhã A gente caminhou 30 minutos no sol E a gente está fazendo o que Voltando para o hotel Não tem um lugar que tenha comida de café da manhã Que não seja comida chinesa E o Google Maps não funciona O Google Maps mostra Todos os lugares que já fecharam Enfim, chineses e chineses Agora a gente vai comer Depois de quantas horas foi Que a gente acordou às 4 da manhã E estou vendo eles quase quebrarem a porta Aqui no buffet, meus amigos Do restaurante Tem tipo frutos do mar Ostrinha Não sei o que é isso Um sushi Chineses gritando Ah, isso aqui, ó Língua de boi Enplanada Aí tem frutas O que eu comi Bastante frutinhas Depois Salada Normal E aqui vem as Tem tipo Eles fazem carne na hora Uma comida meia oleosa Mais frutos de tomar Batatinha Um chinês Tofu Massa Essas massinhas de arroz Muito pãozinho, ó Tem que pegar tudo que a gosto Batata Aqui tem batata frita Ovo Linguiça Terna de galinha Sei lá O que que é isso Eu já tenho plástico Safe, safe Não, não, não Chegou até aqui É porque esse vídeo merece teu like Teu comentário Se inscreve aqui no canal Que toda semana tem dois vídeos Com muita moda, tendência Gente, dá uma olhada Na descrição desse vídeo Que tem nosso grupo no Telegram Com cupom de desconto E também Cupom de desconto Pra você comprar SIM card Quando você for viajar Internacionalmente E não ficar sem internet Como eu E dá uma olhada, gente Na China Eles fazem exatamente isso Aquelas dancinhas na rua Que a gente vê na TV Sim, eles fazem Sabe aquela zumba Aquela coisa Eu acho muito fofo Sabe por quê? Porque na China Ninguém se importa Se você for fazer isso no Brasil Você vai ser julgado Pelo menos na minha cidade Ou farroupilha Mas enfim Aí aqui tinha galera Com os leques Assim, sincronização Era o que não tinha E eu achei muito fofo Eu fico assim Apaixonada pela cultura E pelo jeito que eles Realmente não se importam Não se importam Então acompanha aí Essa dança maravilhosa E esse vídeo Ainda tem uma surpresinha No final Olha o que aconteceu Curiosidades, meus amigos Dá pra alugar Bicicleta com QR Code Aqui na China Tem um lado da rua Que é só pra bicicleta E moto Outro pra carro E as motos E os carros A maioria elétrico Não se escuta um barulhinho Escuta só esse silêncio E a última causa É essa poluição Dá pra ver? Tá no nível de poluição Muito grande hoje Espero não morrer Se tudo der certo Vejo vocês logo Se não É porque eu morri De intoxicada De poluição Mas tô aqui ó Dando meu último tourzinho Nessa China louca E vai ter vlog no canal Também com tudo Tudo, tudo, tudo Já me senti numa local aqui Eu amo Fazer essas experiências O único lado ruim da China É a falta de conectividade mesmo Então no final das contas Tava todo mundo de saco cheio Querendo ir embora Porque tava muito difícil De se conectar De conectar na internet A gente já tava achando Pouca coisa pra fazer Comemos muita comida chinesa Já tava todo mundo de saco cheio E na realidade Olha só o que aconteceu No final das contas A gente passou por um caminhão E aconteceu um amontoamento De carros Nosso motorista não conseguiu Frear a tempo E bateram na nossa traseira Um caminhão Graças a Deus não aconteceu nada Foi só assim um acidente de leve Mas o suficiente Pra gente levar um susto Pra achar que a gente Ia perder o voo, né Porque a gente sempre se assusta O aeroporto da China é enorme Então a gente só chegou no aeroporto Pegou um trem lá dentro mesmo E pulou pra dentro do avião E a comida vegana do voo Era bem ruim, gente Sinceramente foi batata E cenoura cozida Muito chinês Muito chinês Uma chinesa comendo ovo cozido E assim eu encerro esse vídeo Eu espero que você tenha gostado Eu te vejo numa próxima Se inscreve aqui no canal Que toda semana tem dois vídeos Com moda, tendência Vlog de viagem Vida de modelo Que eu te vejo na próxima Deixe teu comentário Um beijo, tchau